Olá, dá uma olhada à sua volta. Se você prestar atenção direitinho, vai perceber que várias coisas são feitas com ferro. Um metal encontrado em forma de minério e que faz parte do dia a dia. O meio ambiente por inteiro que começa agora fala do processo de extração, da importância do metal, do tempo de decomposição no meio ambiente e também o trabalho que transforma sucata em obra de arte. O ferro é um metal, é encontrado na natureza em forma de minério e quem o utiliza muito são as indústrias. Só que não é de hoje que o ferro é importante no dia a dia das pessoas. Desde a origem até os dias atuais, ele acompanha as conquistas do homem. São tantas as utilidades do ferro, difícil citar todas. Mas podemos lembrar alguns objetos, utensílios que fazem parte do dia a dia e são feitos ou contêm este metal. Talheres, cadeiras, mesas, rodas de automóveis. Nos postes, pontes e edifícios também tem muito ferro. Ele é usado em quase tudo por causa dessas duas características. Ele está abundante, ele é barato e ele tem a dureza. Então, a característica do ferro que interessa a todo mundo é a dureza dele, a resistência que ele tem. Esse ferro é retirado da natureza na forma de minério de ferro. Então, ele vem misturado, é uma mineração simples. Você não tem minas profundas para tirar isso. Não, você consegue tirar isso relativamente com minas a céu aberto. Você vai tirar esse ferro, que é o minério de ferro. E ele vai ter que passar por um processo para retirar realmente o elemento ferro dessa mistura com terra. O ferro tem essa característica de ser duro e resistente, mas ele é facilmente reciclável. Isso é uma coisa que também atrai muito no mercado. O ferro não vira resíduo, ele não vira rejeito. Ele perdeu o seu uso naquele utensílio ou naquele equipamento, você facilmente consegue reintroduzir esse material no ciclo produtivo. Ele é facilmente reciclável. Então, o mundo inteiro já aprendeu. São sistemas super simples para você derreter esse material metálico. Ele derretido, ele vai voltar para um lingote ou algum outro formulário. Você vai separar as impurezas, que é super fácil de fazer. E você retorna essa liga metálica ou este ferro para o ciclo produtivo para produzir um novo equipamento, uma nova ferramenta nova. Ele é usado principalmente para fazer ligas metálicas. A mais conhecida é o aço. Isso por causa da resistência. 95% dos metais usados no mundo vêm do ferro. O Brasil é considerado o segundo maior produtor. Só perde para a Austrália. E sabe onde é feita a maior retirada do ferro no meio ambiente? Em Carajás, no Pará. Carajás é a maior mina a ser aberto do mundo. Não é hoje, já tem mais de 30 anos que nós exploramos Carajás de forma intensiva para retirar esse minério de ferro. O Brasil é o maior exportador do mundo. Esse processo é um processo altamente mecanizado. É uma mina a céu aberto. As pessoas imaginam uma mina em profundidade, como são as minas de diamante, de ouro. A mina a céu aberto, você vai escavando uma montanha. A gente até brinca que a mineração de ferro é como se estivesse comendo uma montanha. Então ali tem o minério de ferro, a montanha inteira vai ser removida e vai ser levada embora. Então é uma exploração que deixa muita degradação ambiental. Depois a recuperação desses locais não é tão simples assim. É bem difícil. E ao lado do comércio que tem peso na economia, entra a questão polêmica. Quanto maior a exploração, maior também o impacto ambiental causado pelas grandes empresas do setor. A legislação ambiental é relativamente recente, data de 81 no Brasil. Mas hoje em dia você tem todo um procedimento para tirar uma licença para explorar uma área de cava, de mineração, na qual a empresa que vai ter essa concessão para poder fazer exploração, o subsolo é público, vamos lembrar disso, então a exploração é a concessão do governo. Essa empresa vai ter que, ao final, tem que mostrar o planejamento, que ao final ela vai conseguir minimizar os impactos. Dificilmente, como eu falei, você retira uma montanha do local. Então você não tem como recuperar como era, não volta a ser o que era. Você tenta minimizar os impactos. A extração mineral em escala industrial aumentou muito com o avanço da tecnologia. Diante disso, o desequilíbrio quanto à forma de extração do minério e dos recursos naturais, ele aumentou em razão da atividade desenfreada, da atividade humana desenfreada. De modo a enfrentar essa situação, foram editados diversos decretos, resoluções, código e normas para tentar tutelar esse meio ambiente, fazer uma tutela do meio ambiente junto com essa exploração desenfreada. Nesse contexto do decreto-lei 227-67, ele alterou o Código de Minas. Ele tinha como principal objetivo que ele estabelecer regras para essas atividades de exploração de minério. Mesmo assim, ela não deixou de prever mecanismos de proteção ambiental, não era nem proibir. Era evitar a poluição do ar e do agro na exploração desse minério. Isso demonstra que não existia tanta preocupação com o meio ambiente. A preocupação mais era com o fomento das atividades de exploração minerária. A preocupação mais é só com o fomento e com o incentivo. Posteriormente, a legislação evoluiu de modo a resguardar questões relacionadas à poluição ambiental e ao desenvolvimento sustentável. Ou seja, atentar um equilíbrio no desenvolvimento econômico e social com a preservação do meio ambiente. Por sua vez, surgiu a lei 6938 de 81, que estabelece a política nacional do meio ambiente, que trouxe regras de procedimentos para essas empresas que se desenvolvem em atividades de exploração minerária. Mas, juntamente, com previsões sobre avaliações de impacto ambiental. E agora fica a pergunta. Você já ouviu falar em ferro velho, né? Esta expressão, te lembra alguma coisa? Carro? Não sei muito bem o que falar. Ferrugem. Lugar onde encontram-se peças de ferro usadas nos mais diferentes segmentos. Principalmente o que sobra de veículos. Parafusos, porcas, mas olha só. No ferro velho também tem coisas novas. A equipe do meio ambiente por inteiro foi até um ferro velho no Distrito Federal conferir como é o trabalho por lá. A reciclagem do ferro é uma das formas de reaproveitamento mais antigas do mundo. Isso é fácil de entender por quê. O que, para muitos, esse material já não tem mais utilidade e acaba se tornando um problemão, para outros é fonte de renda. Dentro desse contêiner, por exemplo, são cerca de 10 toneladas de ferro que viraram sucata, mas que tem como destino certo uma empresa de reciclagem em São Paulo. Lá, todo o material é derretido e vendido para empresas que vão fabricar novos produtos. Ou seja, o ciclo se repete. Quem nunca precisou de um parafuso ou daquela peça de carro que quebrou? Muitas vezes encontrar esses materiais é tarefa difícil, e isso sem contar o preço. O produto novo é também mais caro e isso mexe no bolso. O comércio de peças usadas, popularmente conhecido como ferro velho, surge como solução. E em muitos casos a saída mais em conta. Aqui tem de tudo, mais de tudo mesmo, desde que tenha ferro. Peças de automóveis, de ar-condicionado, portas, placas e até motor de elevador. É neste cenário que surge o ganha-pão de milhares de brasileiros. Uma dessas pessoas que ganham dinheiro com ferro velho é o Pedro. Para dar conta do recado e fazer o trabalho com segurança, Pedro não esquece os equipamentos básicos. Capacete, luvas e bota. A tarefa no ferro velho é arriscada, por isso nada de vacilos. Se cair um pedaço de ferro ali, quebra um dele, quebra um, né? Cair na perna, quebra a perna. Porque quebra mesmo, que é coisa pesada, né? Coisa bruta. Coisa de elevador, né? Reste sucata, né? Então, não tem que prevenir, né? Recolhe e compra sucatas no Distrito Federal para revender no estabelecimento do qual é o proprietário. O que não presta vai para a capital paulista. Lá o destino é reciclagem. Em cada peça vendida, ele tem garantido um percentual de lucro que varia de 50% a 100%. Mas é preciso disposição para separar os materiais. O cliente tem a vantagem de que ele é 50% mais barato do que o novo, né? E se brincar é mais reforçado do que o novo. Agora vamos mostrar um outro ferro velho. Uma situação inversa daquela vista no estabelecimento do Pedro. Flagramos materiais despejados em área pública, largados de qualquer jeito na natureza. Procuramos o dono, mas ele não quis gravar entrevista. De acordo com a Agência de Fiscalização do Distrito Federal, é comum encontrar ferros velhos irregulares. Para começar, sem o alvará de funcionamento. As pessoas começam ali na venda de algum tipo de material e aquela comercialização vai crescendo, vai crescendo, e de repente se transforma em algo muito maior. E dessa forma, muitas vezes, elas não estão localizadas nos locais próprios, né? Onde a própria cidade localiza a área de comercialização. Ainda de acordo com a AGFIS, a invasão de áreas públicas e preservadas pode gerar multas que variam de 105 reais a 105 mil reais. E será que dá para transformar ferro em arte? E como dá? Quem faz isso e com muita propriedade sabe quem é? O Zaqueu Gomes Vitor. Ele que está aqui no estúdio do Banho Ambiente por inteiro. Zaqueu, muito obrigada pela participação. Eu quero agradecer a vocês por nos dar essa oportunidade e falar um pouquinho do nosso trabalho aqui. Pois é, trabalho que ele trouxe para o estúdio do meio ambiente. Aqui é assim, o pessoal faz, faz lá no local, no galpão, traz e mostra ao vivo aqui como é que é feito o trabalho. Pois é, essa questão da sucata, a gente sabe que é uma matéria-prima que não chama atenção, não é bonita, né? Então, assim, o que te chamou a atenção na sucata? Que você viu que dava para dar um toque especial. É, eu sempre gostei de fazer trabalho diferenciado, né? Eu comecei a fazer uns trabalhos com serralheria, uns móveis decorativos, mas só que, infelizmente, a concorrência meia desleal, né? E aí eu parti para o lado, então eu revitalizei a parte artística que existia na gente, né? E aí foi quando eu comecei a fazer algumas peças decorativas, aí comecei a juntar algumas sucatas, as pessoas admirando. Eu até me lembro, uma certa vez, que quando eu fiz algumas peças, dava de presente, né? Aí chegou um sujeito me questionando, é quanto que é essa peça aqui? Confesso a você que eu fiquei surpreso devido a ele querer comprar a minha peça, né? Você nem sabia quanto, né? Não, não tinha nenhuma noção, né? E também não queria vender, me sentia o artista, né? Então, eu costumo sempre dizer que eu pego as peças que iam degradar o meu ambiente, as transformo em esculturas para decorar o ambiente, né? E eu acho que esse tema, tão cedo, não vai sair do mercado, né? Que é a reciclagem, né? Nesse mundo globalizado que a gente vive aí, a gente tem que saber que reaproveitar tudo aquilo que, porventura, venha a degradar o meio ambiente. Legal, Zaqueu, você com essa visão ambientalista, não só de artista, né? Agora, é muito interessante o que o Zaqueu trouxe. É coisa que você não encontra, assim, normalmente, no dia a dia, no comércio. Uma balança, sapato alto, esse sapato alto foi para a mulherada, foi? Foi para a mulherada. Um colega meu ia dar um presente para a namorada dele, eu falei assim, Zaqueu, o que você acha que eu dou para a minha namorada? Eu falei, cara, se você não sabe, como é que eu vou sair ver a sua namorada? Eu disse, o que é que ela gosta? Ela gosta muito de sapato. Eu falei assim, com certeza ela não é a única, né? Aí eu fiz um, né? E ela gostou demais, aí eu me empolguei com a coisa, né? Aí fiz alguns sapatos, confesso que eu fiquei surpreso com a receptividade. O que você usou para fazer esses sapatos? São peças que a gente olha assim, sabe que já vivem em algum lugar, mas assim, depois dessa transformação, você não lembra de onde que viu isso aí. Me conta. Deixa eu pegar uma aqui. Pega uma para a gente. Bem na parte frontal aqui, quando você vai na manicura, geralmente você usa essa peça aqui. É um alicate de tirar cutícula. Gente, um alicate. Eu não tinha enxergado esse alicate aí. É devido à poluição, né? Muita peça, eu não tenho. É incrível. Então, isso aqui é corrente de carte, tá? Essas peças aqui, ó, lateral aqui, é parte de câimbo de bicicleta. Quem conhece bicicleta sabe que é parte do câimbo de bicicleta. Essas aqui são porcas. Essas aqui são correntes de carte também, né? Passando aqui pela parte traseira dele aqui, esse, o salto dele aqui, é uma parte de um braço de moinho de moe carne. Bem nessa lateral aqui fica o cabo, né? E essa daqui é cubo de bicicleta, essa parte que já é catraca de bicicleta, e aqui é corrente de bicicleta. Então, agora eu... Como é que você prende tudo isso? É tudo com soda. Como é que você crê? Tudo com soda, só da elétrica, né? Então, é onde você, onde está a diferença do artista para o cidadão comum. Isso é, se você vê essas peças todas desmontadas em um certo local, o que é que você pensa? Ó, pega alguém aí, pega essas peças aí e joga fora, cozinhar o que está entulhando aqui. Mas, geralmente, eu as vejo com uma visão, uma ótica, assim, artística, né? Então, todas as peças que eu as vejo, a gente tem já uma definição, assim, já uma pré-definição em relação em que ela pode ser utilizada. Agora, Zaqueu, estou curioso. Deixa eu pegar nesse sapato aqui. É pesado, lógico, né? Ferro puro aqui. Muito lindo. É impressionante. Não sei se quem está assistindo ao programa consegue ver o alicate, consegue ver esses detalhes, mas como a gente, tendo a visão geral, não consegue ver que são peças do dia... É o que eu te falei, né? Era coisa do dia a dia, mas eu não sabia de onde. Agora, Zaqueu, mostra para a gente também outra decoração muito interessante. É o capacete que ele trouxe, que gira. Aqui dá para ver muita porca, muito parafuso. Quanto que você usou aqui, dá para ter ideia? Quantas parafusos? Não, eu não tenho nem a mínima ideia. Essas outras peças, em geral, o que você usou? A máquina, a balança? Olha, essa máquina aqui, fotográfica, né? Ela tem uma base aqui, que essa base, ela não é nada mais nada que uma ferradura de cavalo. Gente, até a ferradura de cavalo. Você aproveita tudo, Zaqueu. Entendeu? Você... O corpo da máquina em si aqui, ó, é prática, é... 90% aqui é um carburador de fusca. A gente já viu no carburador o formato de uma máquina, né? E a parte frontal aqui, onde gera o zoom, né? São engrenagens de cânimo de carro. Agora, vamos mostrar um pouquinho, Zaqueu? Essa peça enorme que está aqui no estúdio, a gente vai mostrar agora. O Don Quixote. Me conta o Don Quixote, de onde saiu a ideia do Don Quixote. Geralmente, as pessoas gostam de presentear pessoas que gostam de ler, pessoas cultas, né? Até pessoas que, às vezes, não têm nada a ver com a leitura, também admiram a história de Don Quixote. E eu comecei a fazer esse Don Quixote aos pequenos, né? E aí, eu comecei a fazer... Não, vou fazer agora um Don Quixote grande, tamanho real. O segundo, né? Que eu já fiz o primeiro, já foi vendido, já era em pé. E esse Don Quixote, aí, ele... Eu comecei a fazer ele... Falei, não, vou fazer ele sentado, lendo o livro, homenageando as pessoas que gostam de ler, os seus admiradores, né? Foi uma peça, assim, muito fotografada lá na Bienal do Livro, né? Então, faziam filas para pessoas irem lá fotografar. Então, foi uma peça, assim, muito fotografada, assim. Zaqueu, a conversa está ótima. Só um pouquinho que a gente vai ter que dar uma paradinha, porque no próximo bloco o bate-papo é com Aldo Fernandes. Ele que é superintendente de licenciamento e fiscalização do Ibram. Mas, Zaqueu, você continua aqui que eu quero que você participe dessa conversa, tá ok? Isso é um privilégio. Tá, João. Então, daqui a pouco. E o Meio Ambiente por Inteiro está de volta. Antes de continuar o bate-papo com o superintendente do Ibram e também com o artista plástico, eu queria falar sobre uma outra coisa, um outro aspecto. O ferro também está presente nos alimentos. E para falar detalhadamente sobre isso, a equipe do Meio Ambiente por Inteiro foi atrás de um profissional da área de nutrição. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o nutricionista Gustavo Carvalho. O ferro encontrado nos alimentos é o mesmo ferro extraído da natureza? Quando a gente fala na composição do ferro, é um mineral. Ou seja, esse mineral vai estar presente também nos alimentos. Tem diferenças de resistência, de características, mas é o componente ferro do mesmo material, digamos assim, e dos alimentos. Agora, quais são os principais alimentos que a gente consome, encontra no dia a dia? Quando a gente fala em ferro, a gente tem duas formas. Tem as fontes animais e tem as fontes vegetais, principalmente. As fontes animais, geralmente, carnes bovinas, vísceras. E na parte leguminosas, nas partes vegetais, leguminosas, folhas, principalmente aquelas abordando um tom mais escuro de verde. O feijão também é bem conhecido. O pessoal disse que é rico em ferro, é isso mesmo? Isso. O feijão faz parte de uma das leguminosas, juntamente com grão de bico e lentilha. Vão apresentar uma característica de uma composição com mais ferro, sim. Agora, para a gente entender, o baixo consumo ou o consumo em excesso, o que pode causar? Na verdade, o alto consumo, realmente, ele aumenta um pouco mais as reservas no corpo, mas ele não tem alguns fatores que venham a predispor a algum tipo de patologia, uma característica muito evidente. Já a ausência, sim. E, principalmente, hoje, no Brasil, nós temos dois grupos onde apresentam uma ausência muito grande, que seriam gestantes e crianças, principalmente menores de dois anos. Então, esses dois públicos sofrem bastante com o principal fator, que seria a anemia. Agora sim, no estúdio, o artista plástico Zaqueu Gomes Vitor, que esteve no início do programa mostrando como é que ele transforma sucata em arte. Com a gente, também, Aldo Fernandes, ele que é superintendente de licenciamento e fiscalização do Ibram. Doutor Aldo, muito obrigado pela participação. É um prazer, Dayane, estar aqui com vocês no estúdio, com o Zaqueu e os telespectadores da TV Justiça. Pois é, doutor Aldo, a primeira pergunta não pode ser outra. O senhor conhecia o trabalho do Zaqueu, o senhor que entende bem de ferro. Vai conversar com a gente direitinho sobre isso, capacete, peças que a gente não faz ideia. O senhor imaginava? Não, eu não imaginava, realmente, eu não conhecia o seu trabalho e você está de parabéns. Obrigado. Principalmente pela reutilização desse material, que isso é muito importante no seu aspecto ambiental. Você dá uma reutilização àquilo que não interessa mais à sociedade. E aí o Zaqueu falou bem isso, né, doutor Aldo? A gente viu que ele não é só o artesão, o artista plástico, ele é um ambientalista, né? Ele é bem conscientizado. Parabéns, Zaqueu. Obrigado. Ferros Velhos, que setor é esse? Esse é o jargão popular, né, que se utiliza para definir esse acúmulo de sucatas segmentado, ou seja, são sucatas provenientes do setor automotivo e que se denomina Ferros Velhos, né? Tratam-se de resíduos sólidos e assim regulados pela nossa lei 12.305 de 2010, que é a lei da nossa política nacional de resíduos sólidos. Esse setor, ele tem uma legislação específica a ser cumprida? Olha, são dois aspectos, Daiane. Essa política nacional de resíduos sólidos, ela impõe algumas diretrizes para todos aqueles que mexem com resíduos sólidos, ou seja, manipulam resíduos sólidos. E tem também a legislação ambiental que tem alguma interface com os resíduos sólidos. Existem algumas iniciativas a nível municipal de tentar regulamentar como seria a conduta desses ferros velhos, né? Mas a nível federal ainda não existe. Por quê? Porque a própria lei da política nacional de resíduos sólidos, ela propõe a logística reversa. Ou seja, a princípio, tudo não deveria ir para o meio ambiente, tudo deveria voltar ou ser reciclado e reutilizado. Então, até por isso, subentende-se que não haveria como normatizar. Por quê? Porque você, teoricamente, não poderia ter resíduos sólidos no ambiente. Mas, é claro que a gente não vive num mundo ideal. É claro que existem açucatas, os ferros velhos espalhados pelas cidades. E, até que se tenha uma sociedade completamente conscientizada do valor dessa logística reversa, é claro, tem que se normatizar. Aqui, a nível de Distrito Federal, já se tem estudos dentro do Ibram no sentido de impor alguma norma até que você consiga a reutilização completa desse material que é descartado. Quando você, aquele automóvel, ele perdeu, por exemplo, o seu valor, né? E ele é destinado a algum ferro velho, algum sucatão popularmente conhecido, ele chega lá com alguns componentes. Além da carcaça, que basicamente é ferro, não é isso, Zaqueu? Também chegam componentes como bateria, pneu, alguns ferros de carros mais antigos, que contêm amianto, por exemplo. Então, o ideal seria que esses componentes não acompanhassem o automóvel até o ferro velho, já fossem retirados e direcionados para a reutilização. Tem também o aspecto dos óleos lubrificantes, dos óleos combustíveis, que muitas vezes as pessoas não se preocupam em tirar aquilo antes de enviar o carro para o ferro velho. E esses componentes, que não são a carcaça, isso sim pode ter um prejuízo considerável ao solo e, de repente, se o ferro velho estiver próximo a algum recurso hídrico, algum rio, acabar contaminando. Mas, chegando só à carcaça de ferro, ela é considerada de baixo impacto ambiental. Ou seja, a carcaça em si, ela vai interagir com o ambiente a longo prazo. Esse ferro da carcaça pode vir a ser lixiviado em direção ao solo, mas em quantidade que não vai afetar a sua composição química, porque o solo normalmente já tem ferro na sua composição. Talvez um cultivo com algum fertilizante, com fósforo ou mesmo ferro, leve mais ferro para o ambiente, para o solo, do que esse tipo de decomposição. Zaqueu, você falou para a gente, a máquina fotográfica, por exemplo, você tirou uma peça do Fusca. Você compra muito no ferro velho? Olha, ultimamente a gente está acostumando a comprar, né? Até pelo fato de que a gente faz esculturas diferenciadas. Então, de primeiro, eu selecionava, né? Eu fazia pessoas, Zaqueu, tem um tipo de sucata, ela serve para você? Eu falava assim, não serve, não. Hoje, eu já uso todos os tipos de sucata. Agora, superintendente, tem uma resolução do Conama, ela trata disso? É, a resolução Conama 237, ela não enquadra as sucatas ou ferros velhos como uma atividade licenciável, né? Ela é considerada de baixo impacto, né? O que não quer dizer que não tenhamos que ter algumas regras, por exemplo, você não poderia acumular essa sucata ou esse ferro velho em áreas de preservação permanente, por exemplo, em solos hidromóficos. E tem também, Daiane, o aspecto da poluição visual, que também é um tipo de poluição, né? Mas, assim, você relatou, né, Zaqueu, que busca nos ferros velhos matéria-prima para as suas obras. Com certeza, você chega lá e vê o carro completo. Ainda tem bateria, ainda tem pneu, ainda tem... Eu, geralmente, nos ferros velhos que eu frequento, geralmente são tipo sucatão mesmo, como o senhor falou assim, um jargão usado, né? Sucatão. E, geralmente, a poluição visual realmente deixa muito a desejar, né? Daiane, quando eu te falei que não existe a necessidade do licenciamento ambiental ou uma autorização, não significa que outras autorizações não sejam necessárias, por exemplo... Não é só chegar e abrir, né? É, uma licença de funcionamento, o antigo alvará de funcionamento. Então, um não significa que você não tem que ir atrás do outro, né? Porque, afinal de contas, são empreendimentos comerciais, como o Zaqueu mesmo relatou, se busca ali o valor econômico daquilo que está ali. Pois é, a conversa é muito boa, mas o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever os programas, acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. Você pode também sugerir um tema para o programa. Mande um e-mail para meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br. Você já sabe, na semana que vem a gente se vê de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.